Viva Malta, eu sou o Stand Up Comedia, no meu nome é Rubem Branco e isto sou eu em podcast. Olá, como estamos? Mais uma semana, mais um episódio. Este episódio, já estamos a conseguir que ele saia numa altura que eu acho que é mais benéfica, digamos assim, porque é no final da semana e eu já tenho coisas para vos dizer desta semana. Por exemplo, eu ontem estive no Piss em Pé, porque tivemos Piss em Pé em Vizela. Nunca tinha atuado em Vizela e então fomos lá, foi muito simpático. Aquilo era num pavilhão desportivo que tem sempre uma série de desafios associados. Estamos a dizer que estamos a fazer stand-up num local que é próprio para jogar, por exemplo, handball e não para estar ali a falar. Ou seja, a acústica deste tipo de espaços é sempre desafiante no sentido em que a forma como nós falamos tem um impacto muito grande naquilo que o público ouve. E eu sei que isto pode parecer estúpido, para quem não está habituado a lidar com este tipo de cenas, é tipo, mano, mas sempre que tu falas, tem impacto. Eu sei. Onde eu quero chegar é que, se eu falar à velocidade que estou a falar agora, por exemplo, ao mesmo volume que estou a falar agora, no microfone, mas lá, o que vai acontecer é que vocês não vão ouvir nada. Porque o eco que o espaço faz é enorme. Porque aqui estamos a falar de chapa no teto, é um teto de chapa, e depois é parede à volta, ou seja, o som quando vai bate nas cenas e volta, e no teto tem uma vibração muito complicada de lidar. Então, temos de falar um bocadinho mais devagar, com a boca um bocadinho mais aberta, para as pessoas conseguirem perceber tudo. O que, no meu caso em específico, limita, entre aspas, um bocadinho, a forma como eu consigo entregar o meu texto. Porque eu entrego de uma certa maneira, falo de uma certa maneira, não só na vida real como no podcast, como em vídeos, como no stand-up, a minha forma de falar não muda muito. E neste tipo de ambientes, seja este pavilhão, seja eventos ou aro-livre, tu tens de falar de uma forma ligeiramente diferente. Ou seja, diria que é 80% da performance é idêntica, mas há 20% de diferença. De qualquer forma, estamos a falar de um evento que, pá, é a cena de tu fazes um piece and payment, tens sempre centenas de pessoas à tua frente. É fixe porque cada vez mais, eu comecei a fazer em dezembro e tenho feito todos os piece and payment desde então. Embora vá escondido, não esteja no cartaz, não esteja anunciado, eu também não anuncio que vou lá estar. Acho que é fixe para a malta que me conhece. Do nada fica tipo, olha, o gajo está aqui. E além disso, é porreiro porque há muita gente que não me conhece. Estamos a falar de, imagina, quando eu faço o meu espetáculo, tu vais lá porque a partir de me conheces. Há sempre um ou dois que não conhecem porque vêm a acompanhar alguém, ok, tu queres ir, eu vou, mas a maioria da malta eu conheço. Ali, não, ali estamos a falar de metade das pessoas hoje em dia não sabem quem eu sou. É claro que quando eu fiz, onde é que foi em Gondomar, foi o primeiro piece and pay que eu fiz, nestes modos em que eu sou responsável por quem é que faz o open mic, fazer o warm-up e tudo mais. Nesse piece and pay em específico, que era o ar livre, estamos a falar de um piece and pay para, sensivelmente, 12 mil pessoas. É pá, no meio de Gondomar, nas ruas de Gondomar, 12 mil pessoas, eu não consigo perceber se metade sabia quem eu era ou não. Acho que não, acho que era menos. Mas agora, felizmente, neste tipo de auditórios, há sempre pelo menos metade ou muito perto disso que sabe quem eu sou e isso também me dá um aconchego no peito de, ok, estamos a fazer as coisas bem. É claro que é diferente de quando eu anuncio um espetáculo meu, que por acaso é o que eu vou fazer agora. A malta do Norte, principalmente, a malta de Lisboa já o vou com fruta podre em maio, mas a malta do Norte chateava-me muito sobre. Então, e quando é que fazes no Norte? E quando é que fazes no Porto? E quando é que fazes não sei o quê? E eu disse, pá, há algumas pessoas, eu fui respondendo, eu disse, olha, eu gostava, só que não havia data disponível. E agora já há. E os bilhetes já estão à venda. Eu não fiz post no Instagram, não fiz vídeo a falar disso, porque quis falar primeiro no canal de transmissão e aqui no podcast. Porque eu acho que vocês que me ouvem e que me veem, neste caso, porque também estão no YouTube, têm uma proximidade a mim maior. Gostam mais de mim do que os outros. Os outros gostam menos de mim. E então, como boas gostais bastante de mim, eu convido-vos a ver o Espetáculo do Fruta Podre, que vai ser no dia 20 de novembro. Eu sei, ainda falta muito. Mas a verdade é que vai ser no Teatro Sada Bandeira, na sala principal. Seja passado uma residência artística de dois anos, sensivelmente, no Estúdio Latino, que é a sala mais pequena do Sada Bandeira, que é dentro do edifício, mas é uma sala de 116 lugares. Vamos migrar para a sala grande de 850. Vocês agora podem dizer assim, é a primeira grande sala que vais fazer. Estás cagado? Não. Não, por acaso, não. Estás só... Imagina que tu metes 400 pessoas. Que já é fixe, estás a ver? Mano, não é metade sequer. Então é tipo, bro, é bom que a malta que queria ver o espetáculo não me deixe na mão. E acima de tudo, que eu consiga, até lá, apresentar um trabalho que faça com que a malta fique tipo, ok, eu quero ver isto ao vivo. Por isso, os bilhetes já estão à venda. Basta ir à Ticketline e pesquisar Fruta Podra. E está lá, 20 de novembro, Teatro Sada Bandeira. Os bilhetes já estão disponíveis. Houve malta que já comprou. Eu sei que ainda faltam, cinco meses, sensivelmente, mas houve malta que já comprou. Pá, e isso é incrível porque eu fico tipo, mano, vocês sabem como é que vai ser a vossa vida. Pá, é verdade que aquilo vai uma quarta-feira, às 21 horas. Ou seja, a ideia também, às 22h30, a malta, se quiser, o espetáculo já acabou, pode basar. Estou a dizer, se quiser, porque à partida, eu não quero garantir, mas à partida, eu esforço-me sempre para, quando há um espetáculo meu, eu ter um momento para tirar fotos com a malta. E à partida vai haver também. Agora, são 850 pessoas. Eu sou sincero, eu não tenho nada para fazer na minha vida. Ou seja, se 850 pessoas quiserem tirar fotos, eu vou tirar 850 fotos, pelo menos. Mas imagina que tu dizes, é pá, mas eu não quero assim tanta foto, eu quero ir dormir. Sim, senhora, mano. Lá para as 10h30, é uma quarta-feira, mas às 10h30 já estás aí para casa. Pá, é pá, mas eu acordo às 5h da manhã. Olha, foda-se, muda trabalho. Tens até novembro para arranjar um trabalho em que entras mais tarde. Não posso fazer tudo por ti. Faz a tua cena, segue o teu caminho. De qualquer forma, bilhetes já estão disponíveis. Malta que está a ver no YouTube, eu vou deixar o link na descrição da Ticketline. Ticketline, malta que está a ouvir nas plataformas de podcast. Vão à Ticketline.com.pt. Não sei. Escrevam Ticketline no Google, abram o site, pesquisem Fruta Podre e comprem bilhetes. Ok? Pronto. Esta semana vi um espetáculo. Aliás, esta semana eu já gravei, a malta que foi ao Fruta Podre da Lisboa viu, eu gravei o espetáculo. Ok? De qualquer forma, eu tenho andado a estudar ou a tentar perceber mais sobre as condições não técnicas, ou seja, não é as câmeras, não é isso, mas as condições estéticas para a gravação de um espetáculo. Ou seja, o que é que tu precisas ter para o espetáculo ficar mais teu, digamos assim? E vi um vídeo que era um jovem a falar de os erros das gravações de stand-up hoje em dia. E eu dava o exemplo da Netflix porque realmente a Netflix fez um tipo de gravação e de ângulos e tudo mais que acabou por ser o molde que todos os outros humoristas usaram. Ou seja, é sempre aquele tipo de entrada, é aqueles ângulos, é um pano que faz não sei o que com a câmera, é blá blá blá, questões técnicas vamos evitá-las aqui agora. Mas pronto, e o que ele dizia é quando toda a gente grava assim realmente fica bem gravado, mas fica sempre um bocadinho sem alma porque ficamos todos iguais. E ele deu o exemplo de um espetáculo que se chama Eight, oito, não de hate, hate de ódio, oito, de um gajo que é o Jared Carmichael. Esse espetáculo foi gravado pelo Bob Burnham que é outro humorista e tem um rito muito lento, pá. Aquilo é da HBO. Se pesquisares Jared, J-E-R-R-O-D-C-A-R-M-I-C-H-A-E-L Jarod, Jarod Carmichael, Jarod Carmichael, Eight, à frente, esse espetáculo está disponível no Daily Motion. É um solo da HBO, aliás, mas está disponível no Daily Motion quem quiser viver para perceber o que é que eu estou a dizer, é isso. e eu vi aquilo, é pá, realmente é uma cena muito lenta, a filmar o espaço por dentro, a filmar um detalhe das escadas de baixo para cima, tipo o espaço entre as escadas em caracol, uma câmera a andar no corredor e depois quando o espetáculo começa, é muito a seco, pá, um close enorme na cara do Jarod e a primeira frase dele é será que vamos ficar bem? Aquilo foi depois das eleições que deram a vitória ao Trump e o texto era sobre isso. E eu achei muito interessante, não é o que eu quero, imagina, pelo menos para o Fruta Poder não é isso que eu quero, o Fruta Poder é, o melhor exemplo que eu posso dar é a WrestleMania, eu quero é, é uma roupa, uma luz, eu quero fogo de artifício, só que eu acho que não dá porque senão pegamos fogo ao teatro, mas é o que eu quero, eu quero dar caralho, eu quero uma emoção, mas ver aquilo e ter a sensibilidade de perceber ah, realmente para este gajo a produção Netflix não caía bem, foi muito interessante e depois foi interessante também porque eu não conhecia o trabalho do Jarod e então fui pesquisar mais e foi giro porque eu vi uma atuação dele no festival Just for Laughs em 2017, se não me engano, ou 2015, uma coisa assim e depois vi este, já, 2015, depois vi o 8 que é ali na altura das eleições, já não me recordo, 2018, acho eu, e depois vi um que se chama, agora tenho de confirmar aqui o nome, é Rutaniel, que é tipo de 2022 e o que é que é giro? Na primeira, na atuação mais antiga dele, 2015, tu vês um humorista, não quero dizer com medo, mas muito pouco confiante, depois, e o 8, é um espetáculo em que tu sentes que o gajo tem ali algumas dúvidas e no Rutaniel, tu vês um gajo muito mais confiante e o que mudou é que ele assumiu a sua homossexualidade e é fixe tu teres isto e acho que isso foi o que eu sempre quis ter a nível de trabalho ou de registro do meu trabalho, é que tu sentes que a arte que um gajo deixa no mundo é também uma forma de marcar os momentos da sua vida, estás a ver? É tipo, é como quando tu fazes um tracinho numa árvore com uma navalha, aquele traço está ali, foi feito ali, naquele momento, está ali, e quando tu crias um espetáculo que te mostra de uma certa maneira e depois crias outro que te mostra de outra e tu vais percebendo ok, este gajo está a crescer neste sentido, é fixe porque não é só um gajo a contar piadas, é que tu sentes a cena do gajo, eu já falei disto quando eu falei do espetáculo do Sinel, na abertura dele, se eu tiver de dizer uma coisa séria durante um minuto o gajo diz, pá, o Rotaniel que está disponível também na HBO, R-O, aliás, eu tenho doer que é para não vos dar nenhum erro, R-O-T-H-A-N-I-E-L, é o nome do espetáculo, R-O-T-H-A-N-I-E-L, há um momento em que ele está fora da questão da homossexualidade dele e, pá, eu não quero entrar em detalhes, mas ele diz algo que tipo, custou uma forma como a minha mãe reagiu ou o meu irmão reagiu, já não sei, mas ele está a dizer aquilo com pesar, eu percebi que estava num podcast sozinho, onde ele leva ali 5 segundos de silêncio e a vibe que ele criou é tão estranha e tão íntima que a dada altura tu tens malta do público, malta do público está lá para ver o espetáculo de comédia, que diz, pá, mas se calhar ele reagiu assim porque não sei o quê, mas não é para ter graça, é tipo, está a dar um conselho a uma pessoa, está tipo, esta pessoa está a expor-se e estamos todos a falar da vida dele como se fôssemos todos grandes amigos e eu acho que essa abertura para além de te colocar numa posição de fragilidade enorme não é o que eu pretendo eu não quero que as pessoas comecem a dar opiniões sobre a minha vida mas eu acho que a Boeda Fiche o gajo mano, olha, isto sou eu e eu acho que tem muito mais valor aquilo que tu fazes quando eu sinto que és tu coloca o máximo de ti em tudo o que fazes disse uma vez alguém a Jarrod Carmichael e ele o que faz por isso ficam aqui estas dicas para irem ver o espetáculo só que duas questões aqui sobre o espetáculo agora que já falámos muito a sério duas merdas uma muito engraçada a Miquel estava ao meu lado eu estava a ver na sala o espetáculo na televisão e ela estava a ler e ela de vez em quando olhava assim para a televisão porque ela estava só a ver um gajo no caso o Rotten ela estava só a ver um gajo ela ia falar e o caralho ela ia passar mais 20 páginas olhava da altura ela diz-me assim pai, isto está a ser uma sequela do caralho que ninguém se está a rir realmente num espetáculo de stand-up em que ninguém se rir é uma seca do caralho se tu não te deres à morte de ok, deixa-me ouvir este gajo e vou seguir a viagem dele se tu estiveste só à espera de rir mano, estás fudido então isso é engraçado porque ela estava indignada a Miquel tem uma opinião e muita gente tem a mesma opinião atenção e eu consigo compreender e concordo em parte que é ver stand-up em casa é meio secante porque ao vivo o riso das outras pessoas o calor o facto de tu entrares e saberes que vão todos ver o mesmo e quando saem tu ouves as pessoas a comentar aquilo que tu acabaste de ver com elas mesmo não estando com elas dá um sentimento de pertença diferente e em casa não há isso e já para não falar que risos em casa não é a mesma coisa estás a ver então ela já estava tipo é pá ver stand-up em casa já é esquisito mas porra ninguém se está a rir maluco e o gajo tem bué da tempo em que ninguém se ri agora imagina a Miquel já se riu constantemente em casa já olha o último espetáculo que ela viu e adorou comigo e eu também gostei bastante atenção nós estávamos a ir para Lisboa eu tenho o hábito de sacar coisas e me ter a dar no carro enquanto estou a viajar cenas que preferencialmente eu não tenha de ver estás a ver ou seja posso olhar para o que está a passar mas não é necessário ou seja podcast espetáculos de stand-up porque à partida grande parte deles tu não tens de estar a ver é claro que se vives tem outra dimensão mas um gajo já consegue imaginar e nós estávamos aí para Lisboa há uns tempos e eu coloquei a dar o espetáculo da bomba na fofinha e ela adorou e eu adorei também foi muito muito giro o espetáculo eu não sabia porque eu nunca tinha visto nada dela pá tinha visto nos vídeos sim mas não é não é correspondente ao stand-up acho que o stand-up dela é muito mais muito mais fixe e aí ou seja aí a Miquela riu-se não é daquelas cenas de nunca me riu com stand-up pá pessoas que dizem nunca me riu com stand-up não era mandar-lhes uma puta pá foda-se que é isso meu é que eu não tenho não tenho noção se isto acontece noutras merdas porque eu acho que é tipo ninguém diz tipo olha eu nunca pá eu nunca dancei este estilo de música eu nunca cantei não sei o que só no stand-up é que tem a necessidade de dizer pá eu nunca nunca me riu com stand-up não consigo rir com stand-up mano primeiro isso não é uma doença não é não é tipo pá você não tem noção eu estou numa situação até não é que eu não consigo rir com stand-up eu tento rir e não consigo eu tenho dívida ao médico não tens dívida ao médico é para tratar esta espécie de complexo que a malta tem que é de pá eu não consigo rir está bem e o que é que eu tenho a ver com essa merda porra eu não chego ao pé de alguém então o senhor faz o quê ah eu trabalho no continente é pá eu não consigo ir para o continente eu juro eu tento mas vocês são todos uma galha da merda é que sempre que alguém me diz que não se consegue rir com stand-up o que eu ouço é pois pá tu fazes essa merda não é que eu odeio essa merda foda-se bom maluco eu não vou chegar ao pé de um jogador de futebol e dizer assim mano tu fazes o quê? jogo de futebol ah pá não consigo ver jogos de futebol é pá eu não vou dizer por uma questão de simpatia é de educação eu realmente não vejo futebol eu realmente não gosto de futebol não é uma cena que eu aprecio pá por uma série de merdas primeiro há muitos jogos duram muito tempo e a malta fala muito dessa merda e isso fico 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 abafado no meio do mundo do futebol e agora com o europeu porra está toda a gente na louca imagina eu adoro jogar FIFA adoro jogo FIFA antes jogava PES adoro pá porquê e não jogo online estou sossegado faço a Master League contrato uns gajos não sei o quê ah este é fixe ah este não sei o quê pronto está tudo eu gosto daquilo agora todo o fanatismo à volta do futebol chateia-me um bocado mas se eu conhecer um jogador de futebol eu não lhe vou dizer pá é que eu não consigo ver futebol ou eu não gosto ver futebol é pá eu não gosto nada de futebol foda-se maluco é é é é uma falta de etiqueta pá imaginem vocês gostarem do que fazem porque à partida de seres um stand-up comedian de seres futebolista tu não vais para essa profissão se não gostares daquilo estás a ver não é tipo lá vou eu outra vez contar piadas que merda acho que isso não acontece não conheço nenhum humorista que não goste do que faz tu dizias isso a um gajo é tipo pá aquilo que tu gostas de fazer é uma grande merda é pá isso chateia-me bastante acho que é de uma falta de sensibilidade e de noção uma falta de noção ilha de uma grande puta mas pronto há malta que que diz essas merdas ou seja não não quando a Miquela diz que em casa não tem tanta graça não é eu não consigo rir não é tipo pá não é igual a experiência não é igual e aí ela tem razão agora a cena que me chamou realmente a atenção neste espetáculo do Jared Jared é que há uma parte do do espetáculo eu agora não sei se eu posso dizer isto no Youtube porque eu acho que isto não vai foder o canal ou pelo menos o vídeo por isso não vou dizer mas há um momento o Jared é como é que se diz é assim pá aquilo tem afro-americano o gajo é afro-americano o gajo é black é blacks hoje em dia eu juro que eu tento porque mas gente se isto fosse só no podcast aí é que eu tenho saudades eu quando estava só no Spotify eu dizia o que queria isto não é monetizado e não que se foda agora aqui como já estamos no Youtube eu tenho que ter cuidado porque se este vídeo dá merda fode-se tudo a seguir os outros vídeos todos então temos que ter aqui muito cuidado malta mas aí estás a sujeitar à censura é porque é a censura que paga a puta da minha vida agora até deixem-me levar demasiado mas pronto e ele diz aquela palavra que começa com com o N a falar daqueles que são também eles mais escurinhos e qual é que é a cena eu acho que essa expressão falem de em Portugal não ter mal nenhum porque nós não a fomos buscar ao mesmo sítio ok ou seja essa expressão naquela língua quer dizer uma coisa mas na nossa quer dizer outra ok porque eu acho que essa palavra em Portugal foi adotada principalmente da realidade do hip-hop norte-americano que é utilizada como estamos juntos nesta guerra estás a ver eu vou te chamar uma cena que nos coloque em pé de igualdade porque nós estamos juntos neste hustle e neste struggle de termos esta tez mais escura eu acho que é daí que vem a importação da palavra só que há malta que não porque essa palavra tem uma história imagina há uma língua qualquer eu não sei qual é que é agora não me recordo se é russo se é polaco é uma língua que é raríssimo nós ouvirmos em que curva quer dizer puta e e rui quer dizer caralho epá eu já conheci um gajo que o apoio dele é curva e já conheci pessoas que o nome deles é rui eu não posso dizer que um gajo que se chama rui curva que se chama caralho puta não meu porque cá a palavra tem outro nome há aqueles vídeos muito engraçados malta a reagir acho que é na Eurovisão e do nada aparece representado país Montenegro e eles negro ah e com o citaque americano e ficam bem ofendidos e é tipo bro na minha língua isto quer dizer outra merda estás a ver que não quer dizer o mesmo na na língua inglesa e eu acho que é necessário nós temos noção o que é que a palavra quer dizer quando quando a traduzimos isto porquê porque lá está na meio do espetáculo o Jarrod diz essa palavra começada por N que na minha opinião é é meio calão estás a ver é uma expressão meio calão e que eu acho que tu traduzes diretamente para preto ou seja é um preto a dizer os pretos e não um preto a dizer os negros porquê o que é que isto cria um distanciamento emocional muito grande é daquelas merdas do lugar de fala e não sei o que pá fodas mas eu acho que houve aqui uma espécie de higienização daquela palavra ele não vai dizer preto ele vai dizer negro porque negro é como um chocolate ele vai dizer negro só que negro está muito mais próximo da palavra original do que o preto não só na sonoridade como pá eu acho que é uma palavra mais fria dita por aquele gajo naquele espetáculo tu traduzis para ali é complicado e é aí que eu lamento o facto de só conseguir perceber bem português e inglês arranho no espanhol mas só português e inglês isso eu percebo muito bem porquê? porque eu adorava conseguir olha isso é um super poder que eu gostava saber falar todas as línguas todas porquê? porque às vezes um gajo quer ver uma vista qualquer mas sei lá olha basta ser francês ou italiano que eu não sei falar a língua embora consiga perceber algumas coisas até porque a língua é parecida à nossa é mano a tradução que fizerem pode perder muito do contexto estás a ver? e se fosse para línguas que eu então não percebo um caralho como o alemão eu adorava perceber ok deixa-me ver um bocado se tanda para o alemão vais ver a leitura que o gajo que traduziu fez e o gajo que traduziu e o gajo que legendou fizeram daquilo que ele disse que pode não corresponder à mesma vibe que ele quis transmitir e eu acho que essas barreiras às vezes tu mudas uma palavra fodes uma piada fodes um beat inteiro ou até fodes a vibe fodes a intenção que o humorista tinha eu queria só dizer que eu realmente passei muita acho que é o episódio em que eu falei mais de stand-up até hoje nunca falei tanto de stand-up mas realmente o caso de ter descoberto o Carmichael esta semana deu-me deu-me aqui uma ingeçãozinha vá de cenas fixe de ideias e o caralho eu a semana passada falei dos Stanley Cups que eu acho ridículo tu gastares 50 paus num Stanley Cup e neste momento a malta que está no YouTube vai ver o que é que eu tenho aqui atenção que é uma espécie de Stanley Cup com a diferença que olha aí é do Dragon Ball ou seja tem a mesma dimensão é um termo também só que eu comprei na Primark e custou-me 16 euros e não 50 ah Rubem mas não havia mais barato havia mas este é do Dragon Ball ok e eu gastar mais 6 euros para ter uma cena mais gira porque é tudo preto para quem não está a ver eu vou explicar é enorme esta merda toda preta o termo é todo preto e tem o Shen Long e uma cena de Dragon Ball em laranja pá, mas não é berrante estás a ver é muito giro e é maioritariamente preto os outros eram todos meio beijos e eu não gosto muito não gostei daquilo pensei ok, eu gastar mais 6 euros para ter uma coisa que esteticamente eu gosto está bem daí a gastar 50 euros num num termo não vale a pena ou seja poupei bastante dinheiro e por isso olha, aos 34 euros que eu poupei vou dar aqui um gol e é fixe porque está a ficar um calor do caraças nesta vida e eu assim com o termo já não morro tanto porque meti aqui umas pedras de gelo que não é de gelo é aquelas merdas de plástico comprei só uns tempos por acaso foi uma boa aquisição aquilo tem água lá dentro e tu tu congelas aquilo e é uma espécie de gelo que não derrete ou seja refresca ainda mesmo mas não derrete o que é que isto é bom tu podes meter tu até podes meter isto em vinho branco por exemplo epá, não está muito fresco metes aquelas pedras aquilo não te solta a água porque não derrete porque não é gelo então é é fixe mas pronto eu esta semana estava a ver uma série de coisas na net e uma das coisas que procurei já não sei porquê estava a ver porque fui ao UQ e vi lá uns livros que queria comprar e no meio das pesquisas todas cheguei à conclusão que queria ver o Mercador de Veneza que é um filme inspirado na obra do William Shakespeare que tem o mesmo nome porque eu pensei vou ler o livro vou ver o filme vou sacar o filme e depois logo vejo se quero ler o livro ou não e então fui a um daqueles sites que disponibiliza os filmes está? é streaming? não, não, não é um daqueles sites que você coloca e depois abre um fecheiro que abre em outro sítio que depois lhe faz chegar o filme e então eu fui lá pesquisar o Mercador de Veneza então fui lá não sei o que de Merchant of Venice nem sequer faz sentido isto que eu acabei de fazer porque são países totalmente diferentes mas que se foda mas pesquisei a cena pesquisei o título em inglês para ter a certeza que encontravava aquilo porque se pesquisasse em português podia não encontrar e uma coisa que eu descobri é que existe muito porno inspirado em Veneza ou pelo menos com Veneza no nome e então o que é que eu fiz? eu não saquei não saquei esses filmes não os trouxe para aqui para mostrar mas fiz uma seleção de três títulos que eu acho que são muito muito simpáticos por exemplo em terceiro lugar ficamos com Venice Rose que eu acho que é uma senhora presumo Venice Rose Orgasm Experiment XXX eu gosto desta eu gosto daqui a Venice Rose Orgasm Experiment XXX porquê? porque parece uma espécie faz-me parecer aquelas cenas imersivas a cena da experiência eu penso sempre tipo aí isto é um porno que vais te meter um VR e possivelmente vais estar assim sossegado e vai entrar alguém na tua casa e vai estar pau capiça na testa porque é uma que foi que é esta merda? experiência isto é uma experiência em segundo eu também gosto deste porque é o Ass Hunting in Venice XXX pá há pedipapers há caça ao tesouro mas a caça ao cu aí veneza foda-se é que eu estou a imaginar um cu numa góndola a tentar fugir e o gajo a espetar o ramo da góndola por isso este fica em segundo porque eu acho propalem do filme é também um jogo Ass Hunting ei garei onde é que está o cu? vamos apanhar-o e em primeiro lugar aqui do Backroom Casting Couch que eu acho que deve ser a produtora digo Venice how we fucked the pizza delivery girl e porquê que este está aqui how we fucked the pizza delivery girl porque eu acho que é necessário este tipo de representatividade no porno porque é que é sempre um pizza boy porque é sempre um gajo entregar pizza porque é que não pode ser uma gaja as gajas têm sempre que estar em casa não podem ir trabalhar também podem ir trabalhar sim senhor e pois são fodidas pá é só isto eu sei que se calhar na minha cabeça o facto de alguém dizer tipo pá não vamos que é um filme chamado how we fucked the pizza delivery girl imagina eu por acaso não sei isto é um filme pode não ser pode ser um documentário imagina how we fucked e são as olá malta no vídeo de hoje nós vamos vos mostrar como é que nós fudemos a miúda que fez as entregas da pizza não sei não sei se calhar vou sacar este este se calhar vou sacar para ver depois deixo aqui uma opinião vou dizer olha gostei realmente um bom enredo porque há um filme porno qualquer agora já não me lembro é inspirado no Piratas das Caraídas pá que o filme acho que tem não quero estar assim impreciso mas o filme tem uma certa história e o cara e então eu acho que fizeram uma versão do filme em que tiraram toda a parte do sexo e deixaram só a parte da história porque dá ou seja estás a ver a história foda estás a ver a história foda mas efetivamente existe uma narrativa que vai além do sexo é pá eu acho que isso isso é malta que se esforça estás a ver isso é malta que se esforça isso é um bom empratamento de porno é sim senhor vai ter porno mas foda-se nós não somos animais isto não é só para quem se quer masturbar não também é para quem gosta de uma boa história por isso muito obrigado a quem fez esse filme não me recordo do filme desafio-vos vão procurar vão ver e depois limpem-se e lavem-se para não vivem que aquilo chegue a langonha e depois digam-me qualquer coisa o que é que eu vi também esta semana vi um tiktok é pá eu vejo muita coisa no tiktok eu sei mas eu vi uma coisa no tiktok que depois fui pesquisar mais a fundo foi uma entrevista do do Tom Hardy naquelas aquilo é pá aquilo que eu doube junk press interviews of the winters que é aquelas entrevistas para promover os filmes estás a ver em que eles estão lá um dia inteiro a fazer entrevistas de sete minutos para vários canais pelo mundo todo e o bacano que está a entrevistar o Tom Hardy diz-lhe uma merda do género pá tu és um ator de método é pá e o Tom Hardy parece que puxa um travão de mão ao gajo e diz tipo não, não sou não sou e depois o Tom Hardy começa a explicar-lhe que pá eu agora podia estar aqui horas a falar disto diz ele podia estar aqui horas a falar disto o gajo assume que é um bocado um nerd um geek da cena da representação e ele diz pá, podia estar aqui horas a falar disto e ele diz só há dois tipos de representação a convincente e a não convincente aqui no meio tu tens um vastíssimo leque de opções de métodos que tu podes utilizar para tornar aquilo mais ou menos credível e eu acho que essa predisposição do gajo para dizer isso que é tipo mano, eu não sou de método isto pode ser credível ou não e tu fazes o que tu quiseres pá, desde que seja idealmente mais credível e o facto de ele se assumir como um geek que gosta de estudar estas merdas e ao mesmo tempo não ir com o preciosismo de não pá eu sou um ator mais de não sei o que eu diz mano não mano só há dois tipos ou é credível ou não é credível ok e tu aqui no meio faz o que tu quiseres tem é de ser credível e eu acho que ficaria muito mais fácil se nós todos pensássemos um bocadinho assim em em tudo em tudo ou seja não só na vida na vida profissional imagina há gajos que têm uma série de complexos com serem gajos simpáticos ou serem doces ou mimarem a pessoa com quem estão e vice-versa por exemplo eu já acho que já falei disto esta semana o Hugo o Hugo Soares estava a falar dessa merda que é eu acordo todos os dias praticamente todos os dias eu acordo mas a Miquela acorda a mesma hora que eu até acordo um bocadinho mais cedo e eu demoro muito a sair da cama muito eu fico para aí uma hora em que vou acordando abro os olhos vejo se tenho alguma coisa para tratar que não tenha tratado vejo a que horas é que tenho o primeiro compromisso do dia jogo um bocado às vezes por exemplo ontem vi o quinto episódio de The Boys antes de sair da cama e o cara ah não por acaso vi à tarde ia começar a ver mas depois fui tratar dos gatos e não sei o que mas fica ali porque a gente acorda tipo onze e meia meio dia depois há uma vou tratar dos gatos está tudo e como ela acorda de manhã mas tem de se levantar que vai para o trabalho porque só um é que é artista eu posso ficar na cama ela quando se levanta vai à cozinha toma um pequeno almoço quando volta para o quarto traz-me um café ou seja eu todos os dias tomo um ou dois cafés na cama trazidos pela minha namorada e isto eu entendo que visto fora é tipo meu que gajo machista de merda que a namorada lhe leva o café à cama só que ela não me traz o café à cama porque eu digo tipo traz-me um café caralho não ela traz-me um café porque eu começo quase a fazer um churadinho tipo e ela traz-me um café na cena de vou tratar do bebê quase e eu muitas vezes opa estou olha ainda ontem lá na cena do piss em pé nós jantámos duas vezes porque nós fomos jantar a um sítio antes do espetáculo olha comi uma bola de salmão muito boa tratando de piss em pé eram para aí sete e tal oito da noite piss em pé e a gente chegou novamente ao mesmo sítio porque estava aberto e eu disse pãe fomos bem atendidos vamos lá fomos lá e o caraças e estávamos com fome e pá e de repente é 1h20 da manhã e eu estou a comer bacalhau a braço porque me deram se viveram-me um bacalhau a braço há 1h20 da manhã isso é incrível e eu que estou lá estou a tirar fotos à comida ai Ruben isso é ridículo eu não exposto ou seja eu tive a foto e mando à minha tipo olha o que eu estou a comer olha o que eu vi vi um à frente do espaço onde foi o piss em pé um prédio habitacional e numa janela estava um gatinho a olhar cá para fora tive uma foto e mandei tipo olha que giro ou seja nós fazemos uma série de merdiças não é o comprei-lhe um anel não são pequenas merdas pá são pequenas merdas acaba o espetáculo e que estou a merdas não está tudo bem lá a minha vida não está tudo bem eu gosto de ter esses cuidados e gosto que ela também tenha uns cuidados pá poderão ser infantis poderá ser um mimar sim mas pá voltando à cena do Tomardi há dois tipos nesta cena não é ser credível ou não mas é tipo há dois formas que é tu tentares que a tua relação corra bem ou não tentares que a tua relação corra bem e aqui neste meio há diferentes formas de o fazer há uma alta que é pá olha vamos passar dois dias a um hotel não sei o que olha vamos janta afora a um sítio não sei o que isto vai de acordo àquilo que eu disse no episódio da semana passada no teu dia especial faz uma merda que tu realmente gostes desde que lá está tu estás aí para o lado isto é fixe estamos a tentar que isto resulte ou seja não tens não há só uma forma de fazer o que quer que seja o que importa é que tu estejas a fazer algo a tentar o melhor resultado possível é claro que na comédia é aquela cena do papo pode rir pode não rir mas aqui no meio há uma série de coisas e atenção aqui até faço uma ressalva extra que é isto vai contra aquilo que eu estava a dizer há bocado do Carmichael de tem momentos em que não te rires agora se nós olharmos para o espetáculo não como piada a piada mas como um espetáculo todo e há o espetáculo é divertido o espetáculo não é leve não é leve mas é divertido é fixo e tem momentos de riso forte ou seja dentro deste espectro onde a ideia é a malta sair satisfeita eu acho que isto aqui é que é a verdadeira questão é para rir ou é para sair satisfeito porque tu podes terrivo e não sair satisfeito e podes não terrivo e dizer foda-se cena do caralho estás a ver ou seja se a ideia é sair satisfeita há diferentes formas de o fazer e o facto de teres um gajo destes a dizer mano o importante é que tu estejas a fazer algo para tornar-se ainda mais credível seja qual for o teu método que seja o melhor resultado possível o objetivo que tu tens e isso foi fixe e fiquei naquela cena de olha isto realmente é uma visão porreira podes-me dizer assim opa mas isso é é uma visão meio rasteira epá está bem mas eu achei interessante e trouxe-vos aqui vocês agora dizem ah pá não achei interessante epá então pegas no telemóvel em que estás a ver este podcast e me metes no cu tá? Obrigado entretanto vou falar aqui de Jogos Olímpicos ok não cagaram no Rio Sena não sei se vocês viram isso que o não sei se eram só os parisienses se era toda a malta de França estava bem indignada com o facto de se gastar tanto dinheiro a limpar o Sena só porque vão lá ver os Jogos Olímpicos que na minha opinião eu não sei os detalhes de como é que está a economia de França o que é que isto impacta não sei mas para mim é só tipo ok vou limpar o Rio já eu me tiro lá na merda tá bem mas o Rio vai ficar limpo vai então ir chatear os colhões do pai mas pronto os parisienses ficavam muito chateados ah foram desperdiçados a dinheiro quando podiam investir noutras merdas que a gente estava a precisar vamos cagar no Sena ninguém cagou no Sena grande pena mas tudo bem e estou a falar aqui dos Jogos Olímpicos porque há aqui duas duas situações a primeira e eu tenho de estar a ler porque eu não quero enganar no senhor foi uma notícia aqui do uma notícia não uma série de vídeos que eu vi adivinhem tiktok aqui de um gajo que é o Noah Lills L-Y-L-E-S um gajo é um velocista norte-americano e o gajo tem estado já me apareceu boa vez os vídeos dele porque o gajo está lá com aquela roupita de quem vai correr estás a ver muito justinho ao corpo e o caralho e assim que a câmera aponta para o gajo o gajo mete a mão pelo menos um deles foi o que eu vi mete a mão dentro do número estás a ver eles têm aquele papel colado no peito com o número deles o gajo mete assim a mão e lá de dentro pau e saca uma carta de Yu-Gi-Oh uma vez sacou um Blue Eyes White Dragon e outra vez sacou a cabeça do Exodia e eu fico este é meu puto este sabe isto é do caraças é pá não mas há uma série de pessoas para quem o facto de ele ter feito isto o tornou tipo não este gajo é bom este gajo é bom porque tem ali as cartas de Yu-Gi-Oh que para muitos como eu é do caralho e depois houve outra situação também de uma jovem também americana que se como é que se diz qualificou para os Jogos Olímpicos que é Lily King a Lily King porquê? porque é que eu trago a Lily King? a Lily King qualifica-se para os Jogos Olímpicos ganhou uma prova ou ficou muito bem cotada numa prova e assim que sai o namorado dela dá-lhe os parabéns pelos resultados nestes filmados com as câmeras e colocando um joelho no chão pede-a em casamento a mulher ficou tipo aí ganhei a prova vou aos Jogos Olímpicos ela se calhar queria casar porque ela ficou genuinamente feliz e isso é ou pelo menos assim me pareceu que ela tinha ficado um misto eu não acredito com aí agora deu-lhe um abraço e muito fixe é um momento é um momento bonito até que houve uma jovem que no thread que eu também eu só estou em merda é no tiktok é no threads é em Vizela estou brincando nota de Vizela está toda eu gostei eu gostei de Vizela o que uma menina disse pegou no vídeo partilhou o vídeo e disse normalizem dizer que não ao pedido para os homens não terem noção de local e tempo epá e eu vi esta merda e pensei que chata do caralho foda-se tu veres alguém a ser pedido em casamento a aceitar e tu dizes ai tem algum jeito a pedir aqui a esta hora eu fico foda-se que chata do caralho maluco porque mano eu disse pá imaginem esta miuda a ser pedida em casamento e ela a dizer a sério Nelson em Alcochete às 3 da tarde acabei de almoçar ainda estou inchada achas que eu vou aceitar não não ou me pedes em casamento em Milão ou eu não aceito pá foda-se o que é importante é casar ou é o sítio onde eu te peço em casamento porque se o sítio do pedido é assim tão importante imagina a puta da quinta que a sociedade vai exigir não não eu não caso eu não caso num sítio qualquer não o meu pedido de casamento tem de ser no Monte Ivereste e a seguir cai-te a pila por causa do frio ai porque senão e depois quando nós casámos vem a tua pila com o anel à posta e nós retiramos e metemos o anel foda-se que chata do caralho e há muito esta merda que é a malta vê uma merda pá que é fixe e ai eu não gosto de nada devia haver uma rede que se chamava eu não gosto de nada e é só para isso é só para a malta lá ir e dizer merdas que não gosta e ai como esse era o objetivo a malta já não o fazia de certeza porque a malta gosta de ser do contra caralho a malta gosta de ser chata caralho então ela está feliz e eu vou lhe pedir em casamento assim não eles têm de viajar têm de ir ah caralho foda-se é um tema recorrente deste episódio e do outro que é o temos de fazer como todos os outros um pedido de casamento só é bonito se for num sítio romântico e o caralho não meu não um dia posso estar a jogar imagina batir com a cabeça pum estou todo fodido estou a jogar playstation o Miquel está a um lado e digo para casa a gente casava se calhar oh meu Deus estás para pedir em casamento ai sim imagina imagina pode ser pode ser eu não quero casar pá não me revejo de forma nenhuma não é o facto antes de ir com o Miquel nunca me imaginei a casar nem gosto daquela merda acho que é pá mais depressa fazia a festa sem o casamento do que do que casava é pá porque não não gosto acho absurdo é uma merda é uma merda mas pronto cada um com a sua malta quer casar já fui a casamentos de amigos meus e quando me dizem olha vou casar pá felicidades mano porque ninguém à partida toma essa decisão sem o querer fazer por isso tu me dizes eu vou casar eu digo-te olha mano parabéns pá felicidades espero que fiquem juntos muito tempo aquelas merdas estás a ver aquelas merdas e eu acho que isso é que é bonito estás a ver a cena do alguém vai casar olha felicidades esta gaja disse que não isso não faz sentido normalizem dizer que não por causa do sítio mano eu se namorasse olha aliás namoro com a Miquel peço-lhe em casamento e ela diz mas pá não tens de pedir em outro sítio bro estás fodida estás fodida nunca mais nunca mais maluco ah nunca mais pediste em casamento vai-te a fuder pedi-te uma vez na buraca e rejeitaste e agora queres que eu peça aqui em Veneza enquanto estamos aqui a fazer a caça ao cu vai-te a fuder é maluco mas pronto então eu acho 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 que foi chato e agora chegamos àquela parte do podcast em que eu leio algumas perguntas esta semana por acaso tenho menos perguntas por isso vai ser um 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 bocadinho mais rápido o João respondeu diz já não disse que me ia ligar e não ligou estou aqui a responder a um colega meu que perguntou sou de colega meu já me respondeu e não porque hoje vou ter espetáculo hoje vou para Vila Nova de Poiares que é a duas horas daqui orra duas horas para cada lado mas à partida Roberto Correia colega de comédia há de vir comigo e então a viagem vai ser menos secante porque senão duas horas para cada lado imagina passas quatro horas a conduzir para ter uma hora de espetáculo foda-se isso faz-me boeda confusão mas pronto vamos então aqui às perguntinhas são quatro acho que são quatro vamos então aqui o Oscar o Oscar Figueiredo mandou mensagem e disse olá Rubem tudo bem contigo com os tuos gatinhos tudo ótimo Oscar tudo ótimo pergunta para podcast estás a seguir Portugal neste ano de 2024 ah pois já falei de futebol aqui não estou a pá não estou não estou felicidades para quem está por exemplo o Joel Ricardo Santos e o João Miguel Costa tem um conteúdo que é a Feira do Euro em que eles convidam jogadores de futebol para falar do Euro acho eu gosto muito dos dois não vi um único episódio são meus amigos são meus colegas não me interessa porque é de futebol ou seja não sigo sou gajo sou gajo alguém me diz pá vamos nos todos juntar a ver Portugal a jogar eu gosto pá mas passado cinco minutos eu já estou tipo é pá já pois é isto estás a ver estamos aqui ver gajos a trocar a bola não me estimula muito não me estimula muito talvez se um dia for ver um grande jogo ao vivo e lá está sentir a vibe à volta aí talvez eu diga tipo já já aqui consigo perceber o que é que a malta sente estás a ver agora é sempre tipo sentado em casa ou ir para um café e há sempre um gajo bêbado aos gritos foda-se chuta ah mano está calado meu está calado porque como é essa ideia estás no estádio aos gritos já mas estás no estádio outra vez estás no café foda-se chuta mano que é isto meu tu és algum animal selvagem para estar aos berros para a televisão maluco e nós temos de aceitar porque imagina se este gajo tiver ao telefone ao telefone a falar com alguém que está a dizer uma merda que ele não está a gostar e o gajo diz foda-se filha da puta ao telefone a malta pensa foda-se este gajo é maluco dos cornos estou aos berros ao telefone que é uma merda que é com ele agora se ele está a ver um jogo de futebol em que ele não está envolvido e grita filha da puta a malta diz não é da boa está a ver futebol tem de gritar imagina que ele faz isto com outras merdas com o telejornal o gasol vai aumentar filha da puta tu pensavas este gajo é maluco agora com o futebol isso passa ou seja o ver em casa eu não tenho paciência porque estou sozinho embora já tenha visto uma vez ou outra um jogo qualquer fiquei a ver e no café há sempre essas merdas ou seja ver num estádio um jogo com vibe talvez um dia eu tento para experimentar estás a ver o gajo não pode me borrer borra como me levar no cu mas pronto e mais uma pergunta houve algum momento em que tiveste para desistir da comédia se sim o que aconteceu opa muitas vezes muitas vezes não tens noção eu antes de mais ótima pergunta Oscar eu adoro o que faço mas já houve dias em que eu pensei eu sou uma grande merda houve dias que eu já pensei eu sou o gajo mais sobretudo do mundo por fazer isto e houve outros dias em que eu pensei eu sou o gajo mais sobretudo do mundo por ser uma grande merda e nunca ninguém se teve a perceber esse eu acho que é o pensamento que eu tenho mais vezes que é aquela merda do pronto é hoje acho que é hoje que me fode por exemplo o Fabio Tapou da Venonça da Bandeira eu acredito que vai correr bem e que vamos conseguir encher aquilo com uma série de malta tanta malta que me viu no estúdio latino por exemplo com uma malta que quer ver o espetáculo que é daqui da zona ou até mesmo malta de Braga ou da Aveira ou assim fica mais perto de ver o porto do que é Lisboa por isso faz todo o sentido eu acredito mesmo que vamos conseguir fazer uma cena muito fixe e que aquela merda vai estar esgotada ou pelo menos muito cheia mas tenho noção que se isso não acontecesse eu ia ficar cheio de dúvidas uma vez mais eu acho que o facto o que me permite lidar tão bem com os poucos milhares de acessos que o meu podcast tem e que agora são públicos a malta nunca sabia quantas pessoas é que eu tinha a ouvir e agora posso dizer eu devo ter uma média de quando era só em áudio devia estar ali duas mil e tal três mil e agora no YouTube tive mais cinco mil é claro que agora vai baixar neste segundo episódio disponibilizado no YouTube porque já não é novidade e o caralho mas acredito que lá estava ali nas cinco mil pá mas é um projeto que eu comecei numa de vamos ver se eu consigo manter isto semanal nunca promovi não invisto nisto ao ponto de dizer não pá este é o meu projeto âncora ou é não sei o que não é isso e então já me permitiu fazer tanto que eu já lido bem com os números baixos e que mais tarde ou mais cedo sim aí vai haver um investimento em reels em stories em partilhar isto nos vídeos e se calhar daqui a dois meses ou imagina chegar ao final do ano e conseguir ter quinze mil vinte mil pessoas a ouvir o meu podcast semanalmente esse é o objetivo agora ah mas eu não sei quem tem mais números tá mas eu com vinte mil pessoas a dizer assim não eu todas as semanas isso uma hora do Rubem na foda as merdas dele foda-se isso é do caralho isso é do caralho só que como eu nunca partilhei isto nunca me coloquei emocionalmente no projeto nunca me atirei de cabeça fez com que eu fosse lidando com os números de uma forma um bocadinho mais calma e agora consigo fazer o projeto sem estar com a cena do aí será que isto interessa será que isto é pertinente será que não sei não eu estou a fazer isto para as pessoas que gostam e eu acho que isso que isso é fixe porque eu acho que sempre tu começas um projeto e dizes isto vai ser do caralho e depois não é e não bate o que acontece é que tu ficas tipo foda-se então investi mal então já não sou fixe pá é claro que já houve um vídeo ou outro quando não bateu eu fiquei tipo mas também mano já estou no youtube há 7 anos faço comédia há quase 10 hoje em dia as minhas falhas já são outras e já não me faz pensar a desistir faz-me pensar que sou uma merda mas não me faz pensar a desistir agora se já houve momentos em que pensei em desistir sim no começo porque não tinhas contraponto é tipo mano não vives disto ainda não fizeste nada para ir além não tens pessoas a reconhecerem pelo teu trabalho e desiste tempo fotos é fulido ao início depois vais fazendo vais fazendo fotos de cada vez menos começa a haver cada vez mais mais consideração e reconhecimento pelo teu trabalho e pronto e quando das por ti no meu caso quando dei por mim estava a viver disto e nem consegui equacionar sair agora agora se já pensei em desistir já nunca houve um episódio em específico é muito difícil de dizer mas já houve já houve momentos desses e atenção eu estou com esta conversa toda pode voltar a acontecer se calhar daqui a um ano olha eu vou até digo mais eu tirei um curso de magia na escola de magia do Porto em 2021 2022 2022 acho eu eu tirei esse esse curso e uma outra eu disse mas já está a tirar esse curso porque eu disse oh mano porque eu quero quero aprender pode acontecer eu apaixonar-me pela magia cago na comédia tiro um curso de línguas e vou fazer magia para os cruzeiros maluco imagina imagina adoro esta merda é a minha felicidade vou vou para os hotéis vou foda-se vou fazer uma merda que eu gosto estás a ver até agora nunca aconteceu eu encontrar nada que eu gosto mais do que o stand-up por isso acho que estou bem estou bem onde estou e vou vou ficar por aqui mas ótima pergunta Oscar muito obrigado a próxima pergunta vem aqui do Dui diz boas Rubem tudo bem contigo e com os gatos obrigado eles estão ótimos esta semana não houve dica do bairro pois é caralho esquece-me de soltar uma dica do bairro na semana passada e esta semana também mas é fixe é fixe eu percebi que alguém percebeu tipo olha disseste que havia dica do bairro e não houve porque a dica do bairro é uma merda que anda a tentar incutivo já há muitos anos e não pô e para a semana voltamos a ter dica do bairro para a semana voltamos a ter a pergunta desta semana é a seguinte tens algum truque para controlar o nervosismo é porque eu quando fico nervoso tenho vontade de ir à casa de banho e não dá muito jeito isso abraços e beijinhos todos aí em casa mano eu digo-te assim eu antes de atuar tenho-te cagar sempre quando eu fui atuar aos Açores pela primeira vez caguei nove vezes nove nove desde o final da tarde até eu ir a palco nove deu-me a volta à barriga uma vez eu ia eu ia atuar num se pode qualquer em Sintra passei mal porque a casa de banho não tinha porta é um já está nem tudo é glamour nem tudo é glamour na minha história estou com uma comichão no nariz foda-se que eu não tinha porta tive de cagar já não sei onde por isso a cena dá vontade de ir à casa de banho bem eu cago-me todo maluco e fico sempre nervoso o que eu agora faço às vezes é tipo olha estou a ficar bem nervoso pá já sei e vir-me para o nervosismo e digo olha então vai tu que é um bocado aquela merda do mano atira-te só estás a ver eu tenho medo de alturas mas eu tenho noção que a melhor forma sei lá de fazer rapel é vai puta atira-te só atira-te e depois logo se vê estás a ver estás preso não estás todas as normas de segurança foram cumpridas sim pronto saltares a medo e me vas aqui mais 10 minutos ou ir só o resultado vai ser o mesmo porque se esta é merda é merda dá merda de qualquer maneira não ficas a 10 minutos a sofrer então muitas vezes o que eu tento fazer com o nervosismo é isso que é mano eu vou-te a ir a palco no meu caso eu vou-te a ir a palco estou e não sei quantas centenas ou milhares de pessoas pronto mas eu vou-te a ir não vou pronto então vamos e acabou vou-me estar a chatear com o quê estás a ver essa é uma forma não é desresponsabilização atenção é dizer mano eu não vou ficar mais bem preparado por estar nervoso eu não vou estar mais focado por estar nervoso eu não vou estar mais engraçado por estar nervoso eu não vou decorar melhor o texto quando estou a testar merdas novas por exemplo não vou decorar melhor o texto por estar nervoso por isso é tipo olha estou nervoso estou pronto bora não vou ficar em pânico por estar nervoso nem vou não estar nervoso só porque não mano eu sou bem relaxado não bem assumo só que faz parte da realidade em que eu estou que é olha estou nervoso como o caralho quer-se te acalmar não quero ir nervoso e funcionar nesse olha é um bocado como a dica dos bêbados funcionais que é é malta que bebe muito e que consegue ser funcional estando bêbada pronto eu consigo ser funcional estando nervoso porque é só tipo aí é para estar nervoso então vamos embora e aqui a última pergunta vem aqui do nosso querido que está aqui todas as manitas boa Rubens espero que esteja tudo bem contigo e os teus gatinhos olha todos todos me perguntavam pelos gatos foda-se vocês são os maiores pergunta para o próximo podcast diz aqui o Moriarty vai sair Dragon Ball tem caixa e 4 já sabias já sabia já sabia grande jogo e estás a pensar em comprar já que falas de gostas de Dragon Ball aliás falas de gostas de Dragon Ball e comprei aqui é o termo do Dragon Ball não sei não sei opá por acaso eu ando a pensar em comprar uma consola não sei porque eu por um lado comprei uma Nintendo Switch acho que era giro metia ali na sala jogava Pokémon porque eu agora estou a tentar começar a jogar os novos jogos estou só a acabar um hack que é o Glazed que aparentemente é o melhor hack e por acaso o jogo está muito giro e vou jogar o Diamond vou jogar o Black and White e depois já sou lá uns para a Nintendo 3DS que o S eu não tenho e para a Nintendo Switch e eu pensei olha compro-me a Nintendo Switch jogo esse jogo o Zelda que nunca joguei Zelda na minha vida e compro aqueles Mario Kart se eu quero assistir até jogo com a miúda ou se vier aqui alguém a casa dá para jogar são jogos divertidos nesse sentido e pensei nisso ou comprava PS5 que já para comprar a boa era tempo ou seja neste momento mais do que os jogos eu estou a pensar se me compensa mais fazer o upgrade da PS4 para a PS5 e meto por exemplo a PS4 na sala e está tudo ou seja não é tipo quando vaste uma PS5 por onde a PS4 te expuliu não mano podes meter a PS4 na sala posso levar a PS4 para Lisboa e fica lá em casa em casa da minha mãe porque eu não vendo eu não vendo porque eu gosto de ter porque é tipo mano não estou a dizer que vou ter 20 playstations mano na minha vida toda vai na 5 calma estás a ver e eu não sou daqueles não eu tenho uma de cada modelo que sai não eu tenho uma de cada geração e está feito tenho 1 2 3 4 e 5 eventualmente por isso não sei não sei tenho de pensar primeiro tenho de pensar primeiro qual a coisa mais estranha que um fã fez por ti tipo como na série Baby Reindeer não sei se já viste já vi a série a série é muito fixe por acaso a série Baby Reindeer foda-se o que é que o Roberto mandou? o Roberto mandou-me um áudio o que é que ele está a dizer? vamos ouvir o áudio do Roberto também ok meu mano vou-te mandar agora a localização pá qualquer coisa liga o gajo e fala com ele eu estou só a acabar de gravar o podcast está bem? até já até já pronto deixa-me só mandar aqui a minha localização aqui ao Roberto eu gosto muito desta forma leve e descomprometida como vocês ouvem os meus áudios o gajo podia estar a dizer uma merda terrível podia estar a dizer uma merda terrível mas não mas não disse mas pronto vi a série Baby Reindeer pá como é óbvio nunca tive uma stalker nem nada nem nada que se pareça pá sei lá olha por exemplo tenho ali uma pintura que me foi entregue num espetáculo por um gajo que estava vestido com a mesma roupa que eu usei no Simpático em 2019 o gajo foi-me ver no Estúdio Latino e fez essa essa pequena homenagem é pá isso para mim foi tipo bro do caralho estás a ver? estranho é pá talvez porque é um imagina eu vi muitos vídeos agora no concerto de Olivia Rodrigo de miúdas tipo ah vou vestir como Olivia Rodrigo ou na cena da Taylor Swift eu vou vestir da era não sei o que e é tipo ok estás a imitar a roupa de alguém eu olho para aquilo e fico tipo pronto é fofo mas é estranho e de repente houve um gajo que fez isso comigo e eu fiquei tipo ei lá tu queres ver que eu vou encher o Estádio da Luz pensei depois acalmei-me então eu acho que isso talvez tenha sido a cena mais estranho mas foi bom foi um estranho bom não foi um estranho de pá veio a casa e ele cortou-me os cabos do carro para eu não poder arrancar do pé dele não foi isso foi fixe foi uma cena como é que eu posso dizer pá de consideração foi tipo olha mano fiz isto pintou o quadro à mão é pá muito porreiro então ao mesmo tempo estranho porque pintaste um quadro meu porque eu acho que eu também eu tenho muita dificuldade em lidar com elogios e com o facto de haver pessoas que gostam mesmo daquilo que eu faço eu lido muito mal com isso síndrome de impostor ou insegurança no geral o que é que seja eu lido mal adoro que isso aconteça mas fico sempre sem saber o que fazer por exemplo ainda ontem o Francisco Menezes foi atuar e eu já não atuava com o Francisco Menezes há um ano e assim que ele me viu disse olha lá a última vez que atuámos foi eu onde eu fui ao Ivera das Mães comecei no ar livre eu e ele que mal acabou o espetáculo nós tivemos fotos com a malta e ele tinha um compromisso foi só ir embora e eu disse pá eu acho que não te disse naquele dia eu fiquei mesmo muito espantado pá tiveste muito bem pá muito forte pá teve ali uns 30 segundos a elogiar-me e eu fiquei totalmente bloqueado porque eu fiquei tipo pois pá já obrigado mano já acho que correu bem porque eu nunca sei e o que dizer quando é tipo olha gosto muito do trabalho obrigado mano quando já é tipo olha gosto muito do trabalho acho que estiveste mesmo muito bem eu já fico tipo eu acho que não sou isso tudo mas também eu antes dizia eu acho que não sou isso tudo deixei de o dizer por uma merda pessoa a uma falsa humildade da pissa e isto não é falsa humildade eu só não sei o que dizer e depois é aquela merda que é se tu ficas 30 ou 40 segundos a elogiar o meu trabalho e eu dizer só obrigado pá também parece que caguei uma tosta pá não sei então nunca sei nunca sei reagir a elogios e um gajo dá-se ao trabalho pintar uma merda e vestir-se com com o colete com as cores com a bota pá foda-se é do caralho não soube reagir mas está mas acho que essa foi a coisa mais fixe e mais estranha olha imagina eu já contei aqui não foi outra podra de Lisboa uma miúda ouve-me um saco de tangerinas é pá dê-lhe um abraço só vou dizer o quê quer as pessoas vindo comigo obrigado vou-te pedir em casamento e aparecer alguém não acabaste agora o espetáculo não é assim que se pede em casamento não sei o quê estás a ver ou seja há aqui uma série de merdas que influenciam a forma como como tu podes reagir se for uma pessoa que tu conheces se for uma pessoa que tu não conheces se é uma coisa engraçada pá levar as tangerinas porque eu falo as tangerinas no podcast é engraçado agora ali foi tipo não pá tu tens um espetáculo e eu saí de casa pintei esta merda comprei as merdas comprei as tintas comprei os pintados decidi que ia pintar vi a tua foto ou pintei embrulhei esta merda trouxe aqui com a mesma roupa foda-se é do caralho e eu nunca sei reagir quando são amigos meus raramente me elogiam raramente me elogiam por exemplo Hugo Soares raramente me elogiam porque é uma merda Hugo Soares é uma merda Marco Marques uma merda também João Ricardo Santos merda por exemplo o Joca uma merda também muitos colegas meus são uma merda quem é que não é agora nem me estou a lembrar estou a tentar pensar em algum colega meu que não seja uma merda são todos assim meio merda mesmo como humoristas muitos deles são bons mas como pessoas são quase todos uma grande merda mas pronto são gajos que imagina tu sais de palco partes e é o normal entre nós é ver que é da merda imagina fazes uma hora partes drasticamente mas há uma piada que não bate é aquela piada que toda a gente vai dizer enquanto tu disseste são todos uma grande merda mas eu acho que isso é fixe também ajuda-nos a manter os pés no chão mas imagina se um amigo meu diz olha vi agora estou sendo muito fixe obrigado podemos falar de igual para igual porque eu sei que aquilo é eu lhe disse eu por acaso também tive dúvidas quando fiz mas olha por acaso acho que roubei o gajo e já que roubei porque não sei o que posso lhe explicar as minhas insurrenças que ele vai entender quando é malta do público eu fico só tipo aia mano tu nem sabes como eu estava todo borrado curti isto obrigado e às vezes eu acho que por exemplo a malta não teve noção da importância que isso teve em uma série de espetáculos de malta vir ter comigo no fim e dizer pá foi fixe e eu fiquei tipo a série foda-se ainda bem estava na dúvida e correu bem e eu acho que isso também é um voto de confiança que um gajo vai ter de comprovar ao longo do tempo a quem assiste e é fixe haver pessoas que estão desse lado e que ajudam dito isto chegámos assim ao final do podcast desta semana eu vou-me embora obrigado por terem estado desse lado por me terem ouvido ou por me terem visto já sabem o Fruta Podre de Lisboa do Porto de Lisboa já foi o do Porto está à venda 20 de novembro Teatro Travessado da Bandeira uma quarta-feira às 21h os bilhetes estão na Ticket Line pesquisem Fruta Podre quem está no YouTube basta ir ao link que eu vou deixar na descrição e é isso tá então vá malta vá logo vá logo malta vá logo e aí Obrigado.